Música 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 Muito bom, senhores e senhores Olá, Jumboa Música Música Minhas mãos, refletindo e amo Somos iguais E ao fim, ao cabo E ao fim, ao cabo Ou se se namoras, se vozes e cantigas É sempre que choras É sempre que choras Com este o cabo Fia-se nos homens É que eu não te amo Música 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 Música